Música Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, nao de hoje a gente vai falar sobre outside Outside é quando a gente sai fora da escala, né? Por isso, outside, você sai para o lado, meio tom acima ou meio tom abaixo Daquela escala que você está utilizando para improvisar Dá uma sonoridade muito bacana Bora para a prática para a gente aprender Nessa base, o que eu fiz? Eu fiz a seguinte harmonia Ré menor com sétimo, nono, coloquei tensão 11 também E aí depois eu fiz Fá menor Tá? Estou fazendo aqui sétima, nona e décima primeira Beleza? E aí o que eu tenho de possibilidades para improvisar em cima desse acorde? A gente já estudou isso em diversas aulas Basicamente o modo dórico É o que eu estou usando Então Ré menor eu uso o modo dórico E aí depois o Fá menor Dórico também Outside seria me aproximar meio tom acima ou meio tom abaixo Daquela tonalidade que eu estou Então, suponhamos Eu estou em Ré menor E estou brincando no dórico E aí por algum motivo eu faço isso meio tom acima Agora um detalhe importante O outside não é simplesmente ser I Para qualquer outra nota Qualquer outra tonalidade E ficar por lá, não O outside tem a característica de I e voltar Ok? Então se eu estou aqui Eu volto Fui E voltei Lucas, eu tenho que voltar com a mesma frase? Não Eu fiz aqui só para ficar mais fácil de demonstrar Não é simplesmente sair batendo qualquer coisa E falar que isso é outside Então eu vou mostrar aqui para vocês Como que eu trabalhei o outside Como que eu trabalho Vou fazendo essa base Ré menor e Fá menor E vou aplicando Ré menor Estou em Ré menor Vou para Fá menor Olha o outside Viu o que eu fiz? Estava em Fá menor E aí eu fui para Fá sustenido menor E voltei Para Fá menor Fui Voltei E caí de novo no Ré menor Seguindo a música Agora eu vou tocar de novo Vamos ver outras situações Usei meio tom acima do Ré Para cair no Ré Então esse é o conceito de outside Espero que tenha sido útil para vocês E agora é praticar Então é isso pessoal Essa foi a nossa aula de hoje Espero que tenha ficado claro Para todos vocês O conceito de outside E a maneira de aplicar E os cuidados também Que a gente tem que tomar E até a próxima aula Seguindo aí No nosso rumo de improvisação